Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar, que é de Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou largar, rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar, rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou largar, rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede e volte para o mar Vou te honrar Vou te esperar no mar Vou te esperar no mar Há nada de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar, rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou largar, rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar